Galera, querem comprar um controle arcade para PS4, PS3, PC, multijogador, Super Nintendo, Xbox One, 360 e muito mais? Acesse o link na descrição e fale com a MM Devaster, seu arcade aqui! Salve galera! Bem-vindos a mais um vídeo do canal, aqui é o Devaster. Eu estou aqui hoje com o fliperama e controle arcade, Stickbox, do Marcos Paulo. O Marcos viu meu anúncio pelo Mercado Livre e efetuou a compra, depois me informou que queria com o tema do Street Fighter. Aí eu fiz para ele com o acidente do Ryu, coloquei os botões de nylon e está aqui funcionando. E aqui agora eu vou mostrar ele funcionando os jogos, como eu sempre faço, sempre uma demonstração do controle pronto, do fliperama pronto, sempre antes de enviar para o cliente. Colocar os créditos em... Isso aqui era o sonho da gente, no fliperama lá, de ficar colocando a fichinha, né? Era o sonho! Poder colocar a fichinha e jogar o que quisesse. Fazer a fichinha custava caro! É... Também, bater no cara parado é fácil, né? Bom, aqui não precisa nem ficar demonstrando, rodar um jogo, rodar outro, isso aí é tudo normal. O que eu gosto mais de demonstrar é esse fato aqui, ó. Pegar o cabo USB, está ligado no Playstation 4, está atrás da tela ali por causa do meu espaço, né? Senão já não sobra nem espaço para mim fazer os vídeos aqui. E conectar aqui, cadê o cabo? Pode conectar o cabo USB e jogar aqui agora. Ou seja, você pode usufruir do seu fliperama normalmente, né? Está aqui, você pode usufruir dele normalmente. Mas, você também pode jogar no seu Playstation 4, no seu Playstation 3, no PC, né? Às vezes, você só tem o fliperama e o PC. Comprou o Street Fighter V, cofre 14, que lenchinha, que quer jogar? Beleza! Você pega o seu fliperama e controle arcade, conecta ele e vai jogar na boa, sem redução, sem nada. Então, você praticamente está apagando um produto e levando dois produtos. Só que fica esse personagem aqui, sem nada dela. Bom, é só demonstrar aqui mesmo, nem tinha visto eu sempre que ele ajude. Só demonstrar aqui mesmo ele funcionando. Então, galera, é isso aí. Aqui você tem o fliperama, todos os jogos, os emuladores ali já embutidos. Funcionando perfeitamente, sem nenhum delay, sem nenhum lag. E também, você desconecta ele da tomada, né? Tira ali o cabo HDMI e a energia. Pega os dois cabos USB, que já acompanham o aparelho. Conecta no seu Playstation 4, no seu Playstation 3, no seu PC. Aqueles caras que tem Xbox, tem a versão do Xbox. Então, você conecta no seu Xbox também e vai jogar tranquilo aí. Sem nenhum delay, sem nenhum risco. Você pode dividir. Talvez você tenha aí duas, três vezes na sua casa aí, que é dividir com o seu menino aí. Seja quem for, você pode ficar funcionando da forma que tá aí. Então, é isso aí. Esse é meu produto. Agradeço a vocês aí. Agradeço ao Marco pela compra aí. Aquele abraço. Fico por aqui. Valeu!